Sucesso, meus amigos, Zé Neto e Cristiano Sentimento é aqui, viu? Vambora! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você me segue beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você me segue beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você me segue beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E eis aí Se você me segue beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Para o meu doutor Glauber Carvalho Galera do Bar do Cuspuz de Campina Grato Saudade E eis aí Uma guerra da sua vida